Olá, hoje o nosso espaço recebe essa festa linda de princesa. Qual menina aí na faixa etária dos seus dois até os dez aninhos não sonha com uma festa de princesa? Aqui nós temos todas elas. Bela Adormecida, Branca de Neve, temos aqui a Bela, a Princesa do Aladim. Então vem conosco curtir esta linda festa. Se inscreve aí no nosso canal, Cris Leane, para que você possa acompanhar cada dia vídeos maravilhosos sobre dicas e a respeito de festas lindas para você elaborar aí com os seus filhos ou para a sua empresa. Então vem comigo. Temos aqui flores, doces de venda que a mamãe trouxe para encantar ainda mais este momento. Coração, olha o príncipe, mais flores, coroa, a Branca de Neve, flores. Gente, olha o charme dessa vela. Hoje a Princesa Ana Clara que vai comemorar os seus seis aninhos em nosso espaço. Espero que vocês estejam gostando. Deixe o seu joinha para esta linda festa. Se inscreva aqui no nosso canal para poder acompanhar cada dia mais sonhos inesquecíveis. Então é isso. Muito obrigada por nos acompanhar mais uma vez. Um grande beijo. Valeu e até a próxima.